Bom dia, bom dia pessoal, aqui é a Educação Canina. De manhã cedinho, tô aqui andando com as meninas e eu resolvi fazer esse vídeo pra responder uma pergunta que um de vocês deixou pra mim. E a pergunta foi o seguinte. Alguém me falou sobre um caso onde... Uma casa com dois cães e um dos cães faleceu e o outro cão tá super amuadinho, tá sem querer fazer muita coisa, como a gente descreve, como deprimido, né? Então ela me perguntou... Desculpa, eu esqueci seu nome, tá? Mas a pergunta foi o que ela poderia fazer pra melhorar essa situação. Principalmente pra esse cachorrinho aí que ficou. Eu vou dar minha opinião pra vocês em relação a isso porque de vez em quando essas perguntas surgem e as pessoas têm algumas opiniões diferentes, né? Eu, particularmente, já perdi cães no meu grupo. Na verdade, dois anos atrás a Maluzinha faleceu. Ela era super ligada ao Zico. Na verdade, todos os meus cachorros se dão bem, mas tem aquela ligação especial. Alguns têm com alguns outros, né? Mas, enfim... Eu nunca presenciei esse tipo de situação. Nunca vi nenhum... Nenhum dos meus cães, pelo menos, nunca teve esse tipo de reação. E eu acho que a resposta, ela tá no seguinte. Ela tá na forma como a gente vive com os cachorros da gente. E o peso que a gente coloca na relação deles com eles e na relação deles com a gente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas que têm dois cães, dois ou mais cães, né? Às vezes, elas esperam muito dos cachorros no sentido de suporte, de distração, de interação. Isso quer dizer o seguinte. Às vezes, a pessoa faz assim. Ah, eu vou ter um segundo cachorro pra o meu primeiro cachorro não ficar sozinho. Ou, quando eu sair pra trabalhar, eles serem amigos, eles ficarem juntos. Enfim, todas aquelas coisas que vocês estão acostumados a escutar, né? Eu... Eu nunca advogo por esse tipo de postura pelo seguinte. Não ensino a escravo. Pelo seguinte. Deixa eu arrumar aqui a minha mão. O que que acontece? Quando você entrega esse grau de responsabilidade pra um dos seus cachorros, você, na realidade, tá fazendo com que a relação entre eles seja a relação primordial mais forte e você não seja tão relevante assim. E isso acaba sendo um problema. Por quê? Alguns cachorros que vivem dentro de uma dinâmica como essa acabam ficando muito dependentes não só da orientação do segundo cachorro, mas como do segundo cachorro como referência. E eu acho que é aí que acontece esse baque quando um dos cachorros falece. O segundo cachorro tende a ficar muito perdido porque a grande fonte de referência e orientação dele agora não existe mais. Eu acho que isso não acontece quando a gente não vê esse tipo de situação acontecer, como eu falei no meu caso, quando você, às vezes, é uma pessoa mais presente no sentido de orientação mesmo. Ou seja, quando a sua rotina depende mais do que você define. Você tá sempre comandando as atividades. Você define quando os cachorros vão caminhar, como eles vão comer. Enfim, que tipo de interação eles vão ter, ambiente social, comportamento doméstico, enfim. quando você tá mais envolvido no processo, no sentido de disciplina mesmo, entendeu? Então parece bobagem isso que eu tô falando, mas é até meio contrário à realidade, mas é mais ou menos por aí. Então, minha resposta pra você é o seguinte. Agora que um dos seus cães faleceu, reveja como você vive com esse cachorro que você está. sempre lembre que tem muito da nossa emoção projetada no que a gente vê nos nossos cachorros, tá? Eu não tô dizendo que é necessariamente o seu caso, mas eu também acho que é uma coisa que a gente deve revisitar. Eu tava caminhando hoje, agora, né, com as meninas um pouquinho mais cedo na hora que eu saí e eu tava pensando sobre uma coisa. se tem uma certeza que a gente tem, seja com cachorros ou... Vamos falar de vida de forma geral, né? Mas vamos falar de cachorro aqui. Uma vez que você pega um cachorro você tem uma certeza que um dia a vida dele vai acabar. E a gente sabe que o período deles com a gente é curto, então a gente sabe que esse dia vai chegar, ele não é confortável nunca, ele nunca é um dia feliz, mas ele chega. Então, a gente tem que se preparar um pouco melhor pra isso. E é quando, novamente, a gente tem que saber equilibrar, né, o racional do emocional. Claro que a gente fica triste, que a gente fica chateado, mas faz parte da vida, é o ciclo da vida, né? É assim que ele se finaliza. Então, faça essa reflexão direitinho, veja como você tá se sentindo nessa situação e veja se não tá na hora de você levantar, que eu quero dizer, e começar a retomar a sua rotina, de repente reconstruir uma rotina melhor com esse cachorrinho que ficou e equilibrar um pouco disso, né? Tem seus momentos, claro que os cachorros sentem as coisas, mas não da mesma maneira que a gente e eu acho que eles são bem mais resilientes, eu acho que eles superam as coisas com mais facilidade, mas eles dependem muito da gente nessa equação, tá bom? É isso aí, queridas, espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvida sobre isso aí ou qualquer outro tema, deixa aqui nos comentários, acho que vai ser sempre um prazer o vídeo de todos vocês, tá bom? Bom dia pra vocês, boa caminhada pra vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo. E aí E aí